Ficou mais fácil de obter a Jube? Ficou, porque só você precisa ter um server e VIP Se você não tem, eu já fiz vários vídeos mostrando como vocês podem... Fala galerinha, beleza? Esquadra Game Brasil na hora tem pra vocês Mais um vídeo de Shido Live E é isso aí galera, dessa vez eu vou só mostrar pra vocês Vou dar aqui um bate-papo sobre os novos reworks E também os que já passaram, vou dar aqui a minha opinião Esse vídeo vai ser mais uma conversa aí com vocês Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aí Se inscrever no canal, curtir o conteúdo que você vai ter mais inscritos E também galerinha, faria o canal crescer Tamo junto, é nóis, tamo em busca aí de chegar aos 10 mil de inscritos 10k, valeu galera? E também, temos o nosso grupo oficial do Roblox Link vai estar na descrição Lá tem skins de 5 a 7 mil de inscritos, galera Compre lá pra estar ajudando aí os quais, valeu? E também, temos o nosso grupo do Discord, galera Link vai estar na descrição também Lá tem canais de vários jogos que você pode estar marcando aí com a galera Pra estar farmando junto E assim, ficando forte, muito mais rápido, galera Além disso, lá também tem alguns sorteiozinhos de... Valeu galera? Entrem lá, o link vai estar na descrição E é o seguinte, galera Como muitos de vocês já sabem O Shin tá tendo aí vários reworks de vários modos aí Tanto de pergaminhos, né? Como também de Genkai, galera É o seguinte, ó Vamos pegar aqui o rework da Jube A Jube Aqui, ó A Jube da geração 2 Então, galera Antes era assim, ó Pra você conseguir obter a Jube É... Você tinha que ir lá no modo War Tá? E chegar, não me engano, na Wave, né? Na onda lá na Wave 20 Aí, você derrotando ela Poderia ter a sorte de pegar o pergaminho Mas eu admito que isso é uma tarefa muito difícil Ainda mais se você fosse no serve público Que nem todo mundo ali sabia jogar E acabava atrapalhando mais do que ajudando E depois ficava uma loucura Pra quem ia pegar o pergaminho Tá? Depois que você conseguir a sua Jube, galera O que que era que você tinha que fazer? Você tinha que vir aqui, ó E farmar Dentre os diversos É... Modos de farm Que tem no Xindo, galera Tem vários, vários Eu fiz vários vídeos também Podem dar uma olhada no meu canal Valeu, galera Só que Você automaticamente Já ia ganhando os Os modos, né? O modo do Aqui, ó O Z1 Você já ia Tinha o Z2 E o Z3, galera Só que O que acontece Com essa nova É... Rework Desses modos A Hell Games Meio que Tirou O seu... Tirou, né? O seu... O seu... A sua segunda forma, né? E isso tem um seu lado Ruim Por quê? Todo aquele sacrifício Que eu tive de estar Upando aí E tudo mais Porque Upar até 2500 no level máximo Não é fácil Tá bom? E Meio que Foi em vão Porque Eu upei e tudo mais Só que Agora eu não tenho Mais a minha A minha Biju Z2 Pra me obter De novo Eu tenho que ir lá No boss drop Que eu já fiz um vídeo aí Mostrando Aonde a localização Tanto da Juby Da Game 1 Como da Juby Da Game 2, tá? E Aí sim Eu tenho que Derrotar ele Várias vezes Pra ter a sorte De estar dropando aí A sua... A sua segunda forma, galera Isso pra mim É um pouco Frustrante Porque É como eu já falei Upei praticamente À toa Porque eu perdi Eles tiraram Assim, simplesmente tiraram A nossa É... A nossa Segunda forma O que que eles deveriam Ter feito? Na minha opinião Quem já tem Continuaria Usando O Z1 E o Z2 Sem precisar Ter que pegar o novo O novo pergaminho lá, né? Mas Eles tiraram Infelizmente Ficou mais fácil De abrir A Juby? Ficou Porque só você precisa Ter um CRV VIP Se você não tem Eu já fiz vários vídeos Mostrando como Vocês podem conseguir Totalmente de graça Sem precisar comprar A Game Pass, tá? Serve Create Se você quiser comprar Se você quiser comprar A Game Pass Serve Create Eu também já fiz um vídeo Como você conseguir Robux de graça E tá conseguindo comprar Ela ou outras, tá? E... Essa aí, cara É a minha opinião E também Os outros modos aqui, galera É... Teve rework também No... Calma aí Deixa eu desativar aqui Mano, minha internet Tá muito lenta Tá uma... Muito lenta mesmo Tá... Bosta Ó Teve também Opa Teve também O real work aí Nos... Modos sábios Do sapo Aqui, ó Neles dois tiveram Provavelmente Vão ter em todos O próximo que vai vir Se esse vídeo tiver saído Já vai quer Já tá sendo Preparado É o do Modo da cobra Tá... E muito provável Que todos esses outros modos aqui Também Devam sofrer Algum tipo de real work Tá... É... Essa aí, galera É a minha opinião Mostrando O seu lado Negativo Agora falando um pouco Do lado positivo O lado positivo É que É... Eles Melhoraram alguns ataques E isso É muito bom Porque alguns modos Não eram tão Como é que eu posso dizer Tão interessantes Se você usar no PvP E com esse real work Alguns ficam Ficaram Muito... É... Muito melhores E... Com algumas combinações Você consegue até Sai muito bem no PvP E também E no... Pra você que gosta de PvP Mais... Competitivo Você pode ir lá no... Na ranqueada E assim tá conseguindo Um... Subir de ranque Ganhar mais Hellconge Valeu? Essas que... É só uma parte positiva Mesmo, galera É... Deixa no comentário aí A opinião de vocês Se vocês discordam De mim Ou concordam Eu vou ler todos aí E tá comentando aí Pra gente trocar essa ideia Valeu? Não esquece de deixar o seu like aí, galera Se inscrever no canal Vamos bater essa meta aí Tamo junto É nóis Fui